E a gente está acompanhando o caos na saúde, né? Nós trouxemos aqui a informação de mortes de pacientes depois de não conseguirem vaga em UTI. E também o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, anunciando a abertura de 20 leitos de UTI em um prazo de 10 dias. É, mas a população continua sofrendo, com filas e mais filas de espera por atendimento médico nas UPAs e vivendo na pele a crise da saúde municipal que a capital vem enfrentando. A mulher de 40 anos agoniza num banco à espera de atendimento. Segundo o marido, a esposa teve um aborto espontâneo. E mesmo passando tão mal, não havia sido chamada pela classificação de risco. É inexplicável, né? O que está acontecendo com essa saúde da gente aqui no estado do Goiás. A gente não deseja isso para ninguém, não. Isso aí o ideal, acho que cada cidadão teria direito, né? De você chegar, pelo menos, se atender da situação que está minha esposa aqui. Ninguém não sabe como é que ela está por dentro, ninguém sabe de nada. Apenas depois da entrevista, o marido conseguiu levar a esposa para ser atendida. Ontem à tarde, no mesmo local, à unidade de pronto atendimento do residencial Itaipu, a equipe do repórter Elias Júnior encontrou situação parecida. O Luiz Santiago estava com a esposa também passando muito mal e sem atendimento. Não consegue comer nada, até um copo com água que toma, ela sente dor, sente cólica. Hoje nós estamos aqui novamente, é a situação que está a UPA lotada, não tem médico para atender. É complicado. A UPA do residencial Itaipu tem recebido uma demanda muito grande de pacientes e está sobrecarregada. A sobrecarga de pacientes na UPA do residencial Itaipu tem a ver com a suspensão de alguns tipos de atendimentos, de urgência e emergência, aqui nos ciames do setor Novo Horizonte. Há 15 dias, a unidade fechou parte da estrutura para uma reforma que deve durar até um ano. Os pacientes estão sendo orientados a procurar os cais de Campinas e do bairro Goiá e as UPAs do Jardim América e do residencial Itaipu. Mas os problemas na saúde pública municipal em Goiânia vão além. Alguns pacientes graves não têm conseguido vagas em unidade de terapia intensiva. A Carlene Cristina e o Kleber Rodrigues esperam há uma semana por uma vaga de UTI para a dona Nilce Rodrigues, de 72 anos. É uma espera angustiante para a família, porque nós estamos aqui com direitos que seriam dados pelo Estado, pelo município, e a gente não tem nossos direitos adquiridos. A minha sogra está aqui desde ontem, mas na verdade começou uma peregrinação já há uma semana. O quadro dela aqui é gravíssimo. Nós estamos com um relatório médico, onde já pediu essa UTI. Um caos, né? A saúde de Goiânia está um caos. Não tem nem como falar. Eles pedem, votam, pedem tudo e nada, nada, nada. Cada político passa, passa, passa e nada, nada. Para você ver aí a situação, que tal o caos, a UPA do Buriti? Nos últimos dias, quatro pacientes morreram na capital enquanto aguardavam por uma vaga de UTI. Luiz Felipe Figueiredo da Silva, Severino Santos, Catiane Silva e Janaína de Jesus. A gravidade da situação levou o prefeito eleito, Sandro Mabel, a se reunir com os secretários municipal e estadual de saúde e com representantes de hospitais conveniados em busca de uma solução. Estou eu aqui, junto com o secretário da Fazenda, junto com a minha turma de transição da saúde, dizendo sim, nós vamos pagar a conta, estamos estabelecendo novos preços, um preço de guerra. Nós pedimos aí para o hospital, para os hospitais que pudessem fazer um preço especial. O Estado se comprometeu a repassar esse dinheiro para ajudar também e nós nos comprometemos a imediatamente o dinheiro caiu no caixa e repassar para os fornecedores. Ao final do encontro, o secretário municipal de saúde disse que todos os leitos de UTI contratados serão mantidos até o final da atual gestão. Como nós em Goiânia não temos os leitos próprios, teria que vir a palavra do novo prefeito para dizer eu vou assumir esse compromisso, porque senão como se chegasse num restaurante, sentasse, pegasse o cardápio, pedisse a comida, comesse, levantasse e falasse olha, vem vir outra pessoa para pagar a conta. Então, foi muito importante essa reunião, mostrando que estamos todos unidos, que hoje nós vamos ter o concurso, como nunca tivemos, de Estado, Federal e Município, todos juntos trabalhando pela saúde, como deve ser. De acordo com o secretário estadual de saúde, a crise de falta de leitos de UTI em Goiânia foi agravada pela falta de credibilidade da atual gestão e deficiência na atenção primária. A gente tem aqui agora uma crise sanitária que foi originada numa crise de credibilidade, na verdade. E quando a gente começa a ter esse problema, a gente acaba inflacionando o mercado, o leito acaba ficando mais caro, às vezes o hospital tem uma dificuldade maior de girar o leito ali e a outra questão é que a gente tem, por exemplo, quando faltam medicamentos na atenção primária ou nos CAIS ou nas UPAs, a gente acaba tendo um agravamento do doente. O prefeito eleito reafirmou na reunião que os hospitais conveniados irão receber os débitos atrasados e que não haverá descontinuidade nos atendimentos em UTIs. A abertura de 20 leitos imediatamente, que agora, no prazo desses 10 dias, começam a abrir todos os dias mais leitos, mas talvez não 20, mas 30 leitos, que a Santa Casa também deve abrir 10 leitos, e nós vamos monitorando isso daí. Se precisar mais um pouco, nós temos como abrir até 40 leitos em um período rápido. Então, para isso que nós estamos garantindo o pagamento. São desafios enormes para o prefeito eleito Sandro Mabel e toda a equipe que vai assumir já a partir de janeiro. A gente quer acreditar que essa iniciativa e o que está sendo anunciado realmente será colocado em prática. Agora, e aí? Depois de tudo isso que aconteceu, não haverá punição? Concordaremos em ouvir que não houve gestão, competência? Fica por isso mesmo? Não vai haver punição? Porque a população está pagando, e pagando um preço altíssimo, pagando com a própria vida. Como noticiamos ontem no Jornal do Meio Dia. Pessoas que morreram à procura de vaga em UTI, não conseguiram mesmo depois de familiares acionarem a justiça. E está aí o resultado. Obrigado.